Salve povo, vocês bem-vindos para mais um vídeo, eu tô gravando um vídeo de Free Fire, finalmente, quem não viu no vídeo anterior vai ver que é o aviso, porque eu tô gravando Free Fire de novo, que é o aviso, então quem não viu vai lá ver, tá aqui na descrição do vídeo, então aí eu vou jogar aqui, tentar pegar diamante 1, então fica com o gameplay. Free Fire 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E embrace her in your arms When it's cold at night And I stand right here Smoking up my cigarette Hoping that a little warm up Found myself inside You left me broke All the times we talked for hours All the times we talked for hours All the times we talked for hours And I stand right here I love you 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ae, peguei diamante 1. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fui.